Pessoal, e aí? Beleza? Olha nós de novo aqui, Cacchano! Mais uma vez, vamos de Marcão, hein? A gente gostou tanto, vocês gostaram, né? Esse homem tá em resenha. Ative o sininho, se inscreva no meu canal, Denilson Show, que a gente tá muito bem, graças a você. E o react dessa semana, mais uma vez com o Marcão. Mano, esse cara tem muita história. Esse cara, esse vai ser, esse tá na lista pra ser entrevistado, hein? Não vou falar nada, vou falar assim, Marcão. E aí, mano? Conta a história aí. E deixa, e deixa ele contar a história. Vamos lá. Pô, e eu aqui... Calma aí. E eu aqui chegando no jogo aberto, que ano que é isso aqui? Que ano que é isso? Tem maior cota isso aqui, eu quero o... Será que era antigo ainda, mano? Caraca, mano. Eu tô do serião, mano. Magrinho, mano. Tinha acabado de parar de jogar bola, agora tomou um leitão. Há muitos anos na seleção brasileira. E no Palmeiras, em 2008, eu fiquei um ano e parece que eu fiquei muitos anos no Palmeiras pela identificação com os torcedores. Ah, não tinha nem a bunda do Babuína ainda, mano. A bunda do Babuína aqui ainda, ó. A bunda do Babuína aqui ainda, ó. E aí ele falava, depois do jogo, dava aquelas declarações, que o time precisava isso, precisava aquilo. Que tava magrinho, mano. E aí quando ele via, no dia seguinte, o tumulto que tinha dado, o ambiente já não tava legal. Aí dava aquele tumulto. E aí uma vez eu cheguei no vestiário e falei, ó, Marcão, o negócio é o seguinte, irmão. De novo, mano? De novo você... Pô, chegando nos caras, o grupo tá meio fazendo já bolinho podre já, tá? O nego já tava ficando bravo com você e tal. Pede desculpa. Reúne o time e pede desculpa. É, né, mano? Falei, vai por mim, vai por mim. Pede desculpa. Aí ele dava, beleza. Aí ele sai pro treino. Eu queria falar um negócio aí. Tá todo mundo aí? Aí todo mundo sentou, né? Marcão falou, aí todo mundo já... Só eu que bati de frente com ele, talvez. Talvez! É ruim, talvez. É ruim, talvez. Aí todo mundo sentado, ele falou assim, ó. Bom, só... De jeito simpático pra caramba de falar as coisas. Ele, ah, só te falar um negócio, ó. Falei um negócio ontem aí, meu. Eu queria... É... Só pedir desculpa. Mas não arrependi de tudo que eu falei, meu. Quando você saiu pro treino, já ele saiu pro treino mesmo. E você só? Não, né? Pô, a gente dava risada, né? Porque ele falou, pô... Esse dia foi muito louco, mano. Foi um gesto bacana por parte dele, né? Mas... Ele falou mais pra deixar o grupo um pouco assim descontraído. Cara, é um molequinho, mano. Começando na comunicação. Ele fala, né? Muitas vezes, por ser torcedor também do Palmeiras. Então, às vezes, a gente jogava mal. Ele saia e falava as coisas. E a imprensa adorava, né? Agora não tem mais isso, né? Agora acabou, né? Agora... Que da hora esse daqui, mano. Rapaziada, é... Se você quer mais Marcão, mano... Será que eles vão querer Marcão? Manda aí, mano. Se quiser mais Marcão, manda aí que a gente vai atrás dele, tá bom? Escreva no canal Denilson Show no YouTube. Ative o sininho aí pra receber notificações. Dá o like. Mano, esse Marcão do céu, mano. Ele falou assim, mano. Vou pedir desculpa, mas é o seguinte. Não retiro nada que eu falei. Jogaram nada mesmo. Não sei o que, mano. Desceu a boca no vestiário. Tchau, rapaziada. Fui, hein? Valeu! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti